Quero falar pra você agora sobre a Feirinha da Lua, lá na cidade de Joaquim Távora, gente, que é sucesso, é sucesso, certo? Começou há pouco tempo, uns três meses mais ou menos, só que ó, a população já abraçou de uma maneira muito incrível. Olha só as imagens pra você aí, inclusive imagens aí enviadas pelo nosso grande parceiro Hélio Galvão, certo? Aqui pra NPTV, olha só, gente, que legal. Feira da Lua de Joaquim Távora está entre as melhores do Norte Pioneiro, por quê? É sucesso, gente, certo? Semana sim, semana não, tem um showzinho ao vivo pro pessoal, exatamente, tem show ao vivo pra população lá. Nem aqui na nossa, aqui de Santo Antônio da Padre, não tem show, e lá na de Joaquim Távora tem, gente, olha só que bacana. Então, certo? Semana sim, semana não, certo? Na Feirinha da Lua de Joaquim Távora, um show ao vivo pra você, com bandas duplas lá aqui da região, inclusive. E ó, Feira da Lua, certo? Tem uma parceria bem bacana também com a Vigilância Sanitária, que está toda semana lá passando, certo? Pelas barracas e verificando como é que está o andamento dos produtos que o consumidor final, certo? Vai consumir exatamente o espetinho que você vai comer, a fruta que você vai comer, a salada que você vai preparar. Olha só que bacana, gente. Então, você que é da região, está convidado pra dar uma passadinha na Feira da Lua de Joaquim Távora, certo? Que está entre as melhores do Norte Pioneiro. E pode ver em todo mundo nas imagens aí, certo? Sempre com a toquinha na cabeça, certo? Sempre no bom atendimento, sorriso no rosto pra você. Feira da Lua de Joaquim Távora.